Tem aquele cara Você levou, você levou, levou Sim, mora campo grande E nem me importo porque é seu jeito fazer o que E mesmo assim te digo sim porque te quero pra mim Quando você chega organizamos lá no quarto E a gente faz amor até no chão gelado Nosso momento é bem restrito e privado Cobertor embolado, as roupas tão pra todo lado Serenado organizado Na cama essa bagunça sua é arrumada E a gente faz amor até no chão gelado Nosso momento é bem restrito e privado Cobertor embolado, as roupas tão pra todo lado Serenado organizado Na cama essa bagunça sua é arrumada Aô meu Deus do céu É a cozinha que ele não arruma quando ele faz comida É a tampa da privada que ele não coloca pra cima Mas na cama a bagunça dele é arrumada Aconte a ladeira, reviro inteira Pra quem sabe encontrar a metade do lanche de ontem que você deixou Mas você levou, você levou, levou E nem me importo porque é seu jeito fazer o que E mesmo assim te digo sim porque te quero pra mim Quando você chega organizamos lá no quarto E a gente faz amor até no chão gelado Nosso momento é bem restrito e privado Cobertor embolado, as roupas tão pra todo lado Serenado organizado Na cama essa bagunça sua é arrumada E a gente faz amor até no chão gelado Nosso momento é bem restrito e privado Cobertor embolado, as roupas tão pra todo lado Serenado organizado Na cama essa bagunça sua é arrumada Alô, caldo grande Esse zoninho bagunçado nosso Mas que na cama faz uma bagunça boa Serenado organizado Na cama essa bagunça sua é arrumada Alô, trem Obrigada, gente